Fala galera, sejam bem-vindos a Nova Champions, eu vou mostrar pra vocês esse novo evento aqui Nesse novo evento não, essa nova atualização da Champions League que vocês tanto pediram, tanto falaram aí E ela realmente agora chegou aqui pra nós Galera, hoje pela manhã já chegou essa nova atualização, já chegou essa novidade aí E logo que eu entrei eu fiquei com o time do PSG, isso mesmo Quando eu entrei eu fui o segundo treinador aqui da competição, não tinha ninguém galera Então eu consegui entrar aqui na competição, vejam só que ainda tem poucos treinadores Então se você está assistindo esse vídeo aqui, entra aí, procura o meu perfil, entra aí E entra aqui nessa liga da Champions League, vejam só que tem poucos treinadores ainda Tem bastante times, os times principais já foram escolhidos, mas ainda tem muito time galera Então se você quer jogar comigo, entra aí nessa Champions e bora jogar juntos, tá bom? Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui esse novo evento E vai estar aparecendo aí pra vocês que esse novo evento, desse lado direito Esse evento aqui, ele vai ser temporário somente pra pessoas que tiveram entrado aqui entre dia 14 e o dia 15 de setembro, tá bom? Então você entrando nessa data, você vai concorrer, isso mesmo galera Você vai concorrer a um sorteio da camisa autografada do Verratti, tá bom? Isso mesmo, eu peguei meu time do PSG, espero que o garotinho Verratti consiga, eu consigo vencer aí Mas tá muito difícil, por quê? Pra você participar desse sorteio, você precisa ser campeão Isso mesmo, você precisa ser campeão aqui da Champions durante esse período aí, tá bom? Então você vai ter que lutar muito, tem muitos times Vejam só que esse time apelão aqui do PSG com 256 milhões de euros, isso mesmo Esse é o valor do plantel aqui na Champions Deixa eu mostrar o valor dos elencos E vocês vão ver aqui que o time do PSG é o time mais forte, é o time que tem mais jogadores Deixa eu ver aqui se é o que tem mais jogadores Isso mesmo, é um dos que tem mais jogadores E olha só o valor astronômico do time galera Muito, muito bom, muito caro também Excelente time do PSG Peguei aqui já de primeira e vi que o time, o plantel é extremamente forte galera Extremamente forte Eu já fiz uma venda aqui na competição Foi o Draxler que estava aqui no ataque, já foi vendido O Messi que está em alta Também o Neymar que está em forma com 92 de overall O Messi com 96, excelente opção Vejam só, temos o Dunaruma que já está upando aqui no nosso time Temos também aqui o Marquinhos, o Sérgio Ramos, o Hakimi também Excelente opção para o seu time Vejam só, esse time do PSG totalmente atualizado E garotinho Mbappé também já está upando aí fazendo o seu treinamento, tá bom? Vocês que vão entrar aí, eu vou mostrar para vocês o valor do plantel Se você vai entrar na minha liga ou não Você também vai poder ver aí quais os melhores times aqui, tá bom? Vocês podem ver que tem o time do Manchester Que é o segundo time melhor elenco O Chelsea também, o Manchester City Tem o Liverpool O Real Madrid O Bayern de Munique O Atlético de Madrid que não tem treinador ainda, tropa O Barcelona A Inter de Milão Também não tem treinador O Borussia também não tem treinador Se você quer jogar com o Haaland Todo mundo pergunta, cadê o Haaland? Como é que eu faço para jogar com o Haaland? Tá aí, só dá para jogar com ele na Champions, tá bom? Tem o Sevilla também O Milan O Benfica O Milan também está sendo treinador O Benfica, Atalanta O Red Bull Leipzig E muitos outros times Você também aí que é torcedor do Porto Também tem o time do Porto que está sem treinador Ou se você vai jogar uma outra competição Também tem aqui, tá bom? Entrando aqui minha tropa Deixa eu mostrar para vocês Já mostrei aí os times Deixa eu mostrar uma coisa Que vai fazer parte do evento, tá bom? Galera, quem entrar aqui nesse evento Vai ganhar a camisa do Verratti Vocês já viram aí? Vai participar, na verdade Para ganhar a camisa Por meio de um sorteio Autografada por ele mesmo, tá bom? Vai ganhar aí 10 Boiscões Isso mesmo, tropa Eles estão pagando 10 Boiscões Para você poder jogar essa Champions aqui E ainda concorrer A uma camisa autografada do Verratti, tá bom? Lembrando para vocês Que é somente 10 Boiscões Então fica ligado aí Porque é um evento temporário Temporário entre aspas Porque isso aqui vai valer somente Para quem se inscrever aqui Dia 14 e dia 15 Tá tudo em inglês aqui Mas vou deixar aí do lado para vocês Em português Tudo traduzidinho Para vocês poderem entender melhor Como é que vai funcionar Essa nova Champions aqui, tá bom? Esse evento aí Mais para incentivo Para todo mundo poder entrar Jogar Então tem muita liga nova Sendo criada aí na Champions Então aproveita e pega o time O seu time de coração aí Que joga aí na Europa Que você tem time de coração aí Já entra nele E já vamos treinar E vamos jogar junto, tá bom? Deixa eu mostrar aqui O time do PSG Já mostrei O time do Manchester Vamos ver aqui Se já teve alguma atualização O time atualizadíssimo Já tem o Greenleash aí Gabriel Jesus Como centroavante De Bruyne Também tem o Bernardo Silva Meia atacante Tem o Cancelo também Cancelo o Dias Excelente time também O Ederson Excelente time O time do Manchester Vocês viram aí Que é um dos melhores elencos Temos também aqui O time do Atlético de Madrid Um time muito bom também Tem o Griezmann O João Félix Griezmann aí Que tá em forma João Félix também Upa muito rápido Rapidinho Rapidinho Luizito Soares Eu acho Galera O Luizito Soares Voltou Deixa aí nos comentários Se o Luizito voltou Mas ele Não Na verdade Ele sempre jogou aqui Pro Atlético Eu tô boiando aqui Tropa Foi mal Temos aqui O Cunha Lucas Cunha Tá bom Excelente opção O moleque jogou Muita bola aí Durante essa Olimpíada E chegou aqui Ao time do Atlético Nova atualização aí Pra vocês Tá Chegando aí Muita atualização Timezinhos aí Já atualizados Com as novas Contratações Time do Liverpool Time do Liverpool Não teve muitas mudanças aí Nenhuma contratação Assim de peso Mas continua Com seu time Aqui Olha só Que time Galera Temos aqui também O time do Ajax Do Besiktas Temos aqui O time do Borussia Pra vocês Que todo mundo Pergunta Cadê o Haaland Por que eu não consigo Contravar o Haaland É por conta De direitos autorais Tá bom Então tá aí O garotinho Haaland Se você quer jogar É só pegar o time Do Borussia Que aí Dá muito bom Temos aqui também O time do Real Madrid Com suas atualizações O garotinho Hazard Aí Não é novo Mas temos aqui No elenco Já o garotinho Camavinga Tá bom Com 79 de overall Galera 79 de overall Mindy também Com 85 de overall E o Courtois Também no gol Do laço A Laba Também Que chegou Também Nessa nova Janela de transferências Time do Real Madrid Modesto Mas também Muito forte Inclusive Hazard Eu acho que ele Deve ter caído De overall Deixa aí nos comentários Se vocês lembram Disso ou não Voltando aqui Minha troca Vocês já viram Aqui o Real Madrid A gente já viu Vamos ver o time Do Barcelona Como é que ficou Vamos ver o lugar Do time Depay Que tá jogando Muito, muito, muito E vamos ver Como é que tá aqui Esse time do Barcelona Agüero Vai chegar com 87 Temos o garotinho Depay Aí também Dembélé Ansufat Aqui Ansufat Com 80 de overall Prink De John Temos também Garotinho Pedre Com 83 de overall Excelente time Também Bastante joias Do futebol Mundial Esse moleque Aqui galera Joga muito Joga muito Mesmo E upa Muito rápido O Dest Excelente opção Pro time De vocês Fica a dica Entrando aqui No time do Bayern De Munique Vamos ver as novas Atualizações Como é que tá o time Do Bayern Galerinha Lembrando aí Pra vocês Que vocês podem ganhar 10 Bois Coins Depois que você Entra aqui Você vai escolher Seu time Depois de um tempo É que vai aparecer A oferta aí Pra vocês Capturar Essa oferta Tá bom Temos aqui Garotinho Lewandowski Que continua No time É claro Temos também Sabitzer Nova contratação Do Bayern De Munique Eu pensei Que ele era Central avante Mas não Ele joga No meio campo Principalmente Meia central Aqui Então O Misliar Ou Musila Esse moleque Aqui joga Muita bola Galera Quem viu Galera Você é louco Esse moleque Joga muita bola E tem só 18 anos Tropa Também Outro que joga Muita bola Aqui Davies 83 Pra quem perguntou Muito sobre o Davies Por que que não Tô achando o Davies Galera Ele baixou de overall E agora é 83 Não é mais 85 Tá bom Fica a dica aí O Pamecano 22 anos Tropa Nova contratação Aí Aparecendo aí No plantel Do Bayern Mais um francês Pro time do Dubai de Munique E vejam só Com 83 de overall 3 defensores 4 5 defensores Só franceses Aqui no time Do Bayern de Munique Vejam só também Garotinho Neuer Essas são as atualizações Aqui no Bayern de Munique Tá bom Então pra vocês aí Tem o time do Chelsea Time do Manchester Vamos ver se o Robôzão Já chegou aqui no time do Manchester E provavelmente sim Porque já teve nova atualização Em breve Vou tá trazendo um vídeo Pra vocês Mas já teve atualização Vamos mostrar aqui Robôzão no time do Manchester United Tá bom Vamos ver aqui Matial também Matial não é tão bom assim O Sancho Nova atualização também 86 de overall Bruno Fernandes Bruno Fernandes Pogba Tem o Varane também Chegou aí nessa janela de transferências 87 de overall E é isso aí Esse é o time do Manchester Não tá nada assim Espetacular Tá porque o Robôzão Chegou pra somar Mas o time muito bom Vai dar trabalho Tropa Vai dar trabalho Temos aqui também O time do Chelsea Não cliquei Foi no time da Juve Mas é o time do Chelsea Time do Chelsea aqui também Excelente opção pra vocês Um excelente time também Vejam só Que tem Lukaku aqui Lukaku que chegou Nessa janela de transferências Temos aí o Kanté Continua o Kanté Temos aí bastante jogadores Um time muito recheado Com muitos jogadores Vejam só a quantidade de jogadores Tropa Muito bom esse time aqui Do Chelsea também Vai dar trabalho demais Nessa Champions Deixe aí nos comentários Se você está ansioso Para o início da Champions Se você vai querer jogar Essa competição aqui Se você tem slot livre Pra fazer isso Deixe aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês querem jogar Essa nova atualização Eu já estou muito ansioso Pra poder jogar E por isso eu estou trazendo Esse vídeo aqui De primeira mão aí pra vocês Pra vocês poderem se divertir E entrar aí na liga Não sei se vocês vão conseguir Entrar nessa mesma liga aqui Eu vou deixar Já sabe o que Vou deixar aí O link aí nos comentários Pra vocês E vou deixar na estreia também Pra vocês poderem entrar Mas não sei se vai ter vaga Pra todo mundo Essa liga aqui Lembrando Não é eu que criei Tá galera Não fui eu que criei Eu entrei aqui normalmente E consegui pegar o time do PSG Eu fiquei até surpreso Porque geralmente Quando a gente pega a Champions Os times mais fortes Já tem sido escolhidos Então Por mim não aconteceu isso E eu fiquei muito feliz É claro Temos o Delight aqui também 22 anos O moleque upa muito rápido Nada de contratações assim Surreais Aqui no time da Juve Pelo contrário Saiu Foi jogadores Mas um time muito bom Galera Time muito bom Vai dar trabalho também Bastante joias do futebol Esse moleque aqui Upa muito rápido Esse sueco Não sei se foi uma nova contratação Mas ele é muito bom Muito bom Mostrei pra vocês O valor do elenco De cada um dos times Você vai entrar em uma outra época Em um outro campeonato Vejam só que esses aqui São os melhores plantéis Pra você poder ser campeão Tá bom Lembrando pra vocês Que o grande campeão aqui Vai poder concorrer Exatamente isso Você vai poder participar Da competição Dessa nova atualização Você vai ganhar 10 boys coins Por estar participando E você vai poder concorrer Se for campeão É claro Uma camisa autografada Pelo Verratti Uma camisa do PSG Tá bom Ele deve ser muito bom Muito bom mesmo Então já participa aí Não custa nada mesmo Você só vai ganhar É de graça Você entrar na competição Você ainda vai ganhar 10 boys coins E melhor ainda Você pode concorrer A uma camisa Oficial do PSG Autografada Então galera Esse é o novo evento temporário Só vai valer pra quem Entrar entre dia 14 E dia 15 Tá bom Lembrando pra vocês 14 e 15 Então já fica ligado aí Porque é um evento aí Que só vai valer Esses dois dias Pra você poder concorrer A essas duas premiações Tá bom Galera Compartilha muito Esse vídeo aí Com seus amigos Seus amigos Que querem entrar na Champions Envia aí pra eles Diz pra eles Que já atualizou Que teve essa nova atualização Aproveita e compartilha Com os moleques Envia no seu grupo Ou no Whatsapp No Discord Onde você quiser Compartilha muito Com a tropa Que joga online Só que em Minas Tá bom Chama a tropa Chama a família inteira E um bora Jogar com a gente Tá Tropa Vocês já fizeram isso Eu sei que vocês já Deixaram o like Se inscreveram no canal E já ativa aquele sininho Pra vocês não perderem Muitas novidades Que vem por aí Tá bom Inclusive Quando nós chegarmos A 4K Vamos criar a nossa Copa 4K Que vai ser aqui Na Champions Então fica ligado Já ativa muito o sininho E chama a tropa toda Pra participar aqui Com a tropa do TOR Tá bom Um grande abraço Pra vocês Muito obrigado Espero vocês aí No próximo vídeo Que vai estar aparecendo Aí pra vocês Nesse próximo vídeo Clica aí E um grande abraço Pra vocês Falou Transcrição e Legendas por Querida Criança Tchau